e olha a uva olha a uva e aí ó olha a belezura e vamos procurar mais caixa aqui e olha o outro caixa aí ó e eu soube que aqui tem cachorro maduro olha lá ó vamos abrir espaço aqui como é que faz isso aqui deixa eu mostrar esse verde aqui primeiro ó agora vamos mudar a câmera vamos mudar aqui para gente achar aqui ó onde que tá aqui cachorro maduro olha lá pessoal ó maduro olha aí ó cachorro madurinho e esse cachorro é grande hein vamos preparar aqui a gente mostra ele ó olha aí ó ó tá na hora de levar ele vamos achar mais aqui olha o outro aqui ó ó mais um cachorro aqui dando sopa vamos para outro deixa eu ir por baixo aqui né vamos achar aqui olha aqui ó olha aqui a beleza aqui ó olha lá ó começando a amadurecer ó olha aqui ó olha tem um outro aqui ó por baixo ali é uva é uva, é uva, é uva uva aqui em Goiás ó amachar mais mostrar o pezinho ali ó ó o pé foi ali foi subindo aqui foi lastrando deixa eu vir aqui mostrar esse aqui ó olha aí ó tá perdendo ponto aqui né deixando a uva perder vamos achar mais aqui olha aqui por fora aqui ó vou arrancar essa folha aqui vai lá ó opa opa aí ó vamos achar mais onde tem mais aqui olha aí ó ó mais aí ó vamos achar aqui ó tá ventando forte ó vamos achar mais olha lá ó o canal filma tudo aí mostrando ó pra você ver como que é aí ó ó olha aqui ó vamos lá mostrar aqui pra você ó ó olha aí ó ó mais um minuto aqui ó ó ó aqui outra ó ó ó olha uva da boa ó ó o caixão aqui ó mostrando aqui pra você tem outro aqui ó outro aí ó ó um lá no cantinho lá ó ó ó ó o cantinho aqui ó ó ó olha que beleza a gente encerra por aqui um grande abraço aí a todos vocês certo canal filma tudo do arte ó 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 Obrigado.